Olá meus amores, tudo bom gente? Eu espero muito, muito que sim. No vídeo de hoje teremos mais um Mária na cozinha. Eu separei um cardápio bem gostoso aqui para a gente fazer para o nosso domingo e eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou levar vocês na minha cozinha para a gente cozinhar mais uma vez juntinhas, tá bom? Esse vídeo gente é um vídeo muito especial porque é uma collab com mais três amigas aqui do YouTube. Uma delas é a casinha da Sabrina, que divide com a gente toda a sua rotina, todo o seu dia a dia, é uma lindona. A outra lindona gente é a Lidiane Piculli que também é casadinha e divide sua rotina com seu marido, seu dia a dia. E a terceira lindona gente é a Ana, da Ana no Japão, que também é uma querida. Eu vou deixar o canal das três meninas aqui no box de informação para que depois que vocês assistam o meu vídeo, vocês irem lá no canal delas também, dá uma conferida no vídeo delas, porque elas também estão cozinhando no domingo e gravando tudo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então agora vamos lá na minha cozinha que eu já separei todos os ingredientes desse cardápio, bem simples, mas muito gostoso. A sobremesa eu improvisei aqui de última hora, é uma sobremesa coringa que você usa só três ingredientes e fica uma sobremesa deliciosa, todo mundo gosta. Eu vou mostrar tudo para vocês, eu já separei lá e eu espero que vocês gostem, tá bom? Você que está passando por aqui e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família e você que já é inscrito, já chega deixando seu likezinho, seu comentário, porque é muito importante para divulgação do meu canal, tá bom? Agora vamos lá lindonas, vamos para o vídeo. Então meninas, eu separei aqui os ingredientes e aí eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai precisar. Como eu disse para vocês, eu quis juntar a praticidade, né, para um dia de domingo. Aí aqui para a sobremesa a gente vai fazer um pavê mousse de maracujá, é uma sobremesa coringa, né, que eu não tinha pensado no que eu faria de sobremesa, então eu decidi aqui de última hora e eu vou mostrar para vocês. Essa sobremesa você pode fazer também de limão, de uva, você pode substituir a fruta, né, por aquele suco concentrado, aí fica a seu critério, você escolhe aí o que você prefere fazer na sua casa e o que você mais gosta. Aí para o prato principal, a gente vai fazer panquecas. Aqui, ó, eu tenho a farinha de trigo, o ovo e o leite e um temperinho de salsa desidratada que eu gosto de colocar na massa para dar aqueles pontinhos verdinhos, né. E o recheio a gente vai fazer de carne moída, a gente vai temperar, né, na panela para poder não dar muita água na hora que a gente estiver preparando a carne. E eu tenho um restinho aqui de frango desfiado, que eu tô querendo fazer um frango cremoso com requeijão para fazer a panqueca de carne e a panqueca de frango também. Nesse pote aqui a gente tem mussarela, porque eu gosto de enrolar o recheio junto à massa com uma fatia de mussarela. Depois a gente vai fazer um molho vermelho ou um molho branco, também fica a critério de vocês para a gente colocar, né, em cima das panquecas e levar no forno para poder gratinar. Agora vamos lá, vamos começar pela sobremesa porque ela precisa ir para a geladeira gelar. Então, meninas, para a sobremesa a gente vai começar com o biscoito de maisena. Eu vou pegar um pacotinho de biscoito de maisena e vou triturar aqui no meu liquidificador. Mas se em casa você tiver um mix, facilita, tá? É mais prático. Pronto, eu acabei de triturar o biscoito. Agora eu vou reservar essa farofa aqui de biscoito maisena e a gente vai fazer o mousse. Como eu falei para vocês, para o mousse você pode usar a fruta, coar, fazer com esse suco concentrado. No meu caso aqui eu tenho polpa congelada do maracujá, né, que eu faço, já ensinei para vocês lá no Instagram como é que eu faço. Então eu vou usar o que que eu tenho aqui. Eu vou colocar a polpa, aí vou usar também uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Pronto, agora a gente vai bater o mousse. Agora a gente vai montar aqui o nosso pavê, né? Eu vou começar com uma camada aqui do mousse. Olha, gente, eu bati por mais ou menos uns dois minutos e eu não coloco gelatina porque ela precisa umedecer um pouquinho o biscoito e aí a consistência fica perfeita assim. Aí eu vou colocar aqui a camada do mousse embaixo. Aí agora eu venho com uma camada do biscoito. Você pode usar também o biscoito em pedaços, mas eu prefiro assim porque você consegue fazer em qualquer formato a sua sobremesa. E aí agora a gente vai colocar mais uma camada do mousse. Fica baixo. Mais uma camada do biscoito e agora você vai seguindo em sequências, né? Até acabar. Pronto, gente. Eu já finalizei a minha sobremesa. E olha como é que fica bonita as camadas. E agora eu vou colocar na geladeira enquanto eu preparo o restante do almoço. Então, eu vou colocar a minha banha aqui pra esquentar pra gente começar a fazer a carne moída, que é o que ainda não tá pronto. Porque o frango já tá pronto, aí é bem mais fácil. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de banha. Agora eu vim aqui com a minha carne, né, gente? A carne moída eu gosto de temperar depois dela já tá fritinha. Porque senão dá muita água. Então eu coloquei ela aqui na banha quente e vou deixar ela paradinha. Não vou mexer muito porque também dá água. Aí daqui a pouco a gente vem aqui e vira. Então, meninas, olha. A gente já virou a carne aqui, ó. Porque ela já selou dos dois lados, ó. E deu pouquinho a água, tá vendo? Aí agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou socar o alho. Já soquei o alho e eu vou triturar a cebola com o triturador que eu adquiri aqui. Mostrei pra vocês até num vídeo aqui de comprinhas. E assim, tá sendo um facilitador aqui na cozinha. É bem interessante, vocês vão ver. Gente, aqui, ó. Eu cortei duas cebolas assim, ao meio. Aí é esse triturador aqui. Eu já tinha um outro que eu comprei no Havan, mas não é tão bom quanto esse. Ó, eu vou colocar aqui mais ou menos uma cebola inteira. Aí a gente encaixa aqui, ó. Aí agora a gente aciona aqui, ó, pela essa cordinha. E olha que interessante. Olha, a gente puxa poucas vezes, sem esforço nenhum. E olha só, a gente tem uma cebola completamente triturada. A gente não lacrimeja, né, os olhos. E se a gente puxar mais, ela vira uma pastinha. Você consegue fazer isso aqui com alho e até o molho de tomate. Vou colocar o restante aqui, que eu não quis encher muito, e vou finalizar. Eu também vou colocar, gente, esses talinhos maiores de salsinha, que a gente guarda pra poder fazer caldo de legume. Daí eu vou misturar agora aqui com essa cebola, pra poder dar sabor. Será que vai tudo aqui agora? Vai, pô. Tá procurando. O que é que eu faço? Até o final, gente, tá. Não é rapidinho. Isso aí. Tá pronto. Não adianta você picar fazendo. Gente, olha aqui. Vira um tempero fresquinho e bem picadinho. Olha, até a salsinha. A gente faz até molho de tomate assim. Aí agora eu vou colocar isso lá na carne. Junto com o meu alho aqui, ó, que também tá focadinho. E a gente vai temperar com o restante, né? Com a azeitona. Vamos lá. Olha, a carne já tá bem sequinha, olha, gente. Sem água nenhuma. Bem entorradinha. Aí agora a gente vai colocar aqui esse temperinho. Aí vou usar também esse temperinho aqui, ó, de cebola, alho e salsa desidratado, né? Cominho. Música Música Pronto, gente. Agora o marido vai vir aqui assumir, me ajudar na carne. Porque eu vou começar a fazer a massa ali. Dali eu coloquei os temperinhos da nossa preferência, né? Salsa, cebola. Daqui a pouco a gente vai colocar o molho, né, amor? Ele tá aqui. Domingo aqui em casa, gente, é assim, ó. Hoje eu tô em visitas aqui na minha casa. Olha lá. São os nossos compadres. E ali tá o Miguelzinho. Fala oi, filho. Joga um beijo pras meninas, joga. Você não quer falar com elas hoje, não? Não, beijo. Tá com vergonha? E você, filha? Obrigada. Oi. Então, gente, a gente voltando aqui pra cozinha agora, a gente vai começar a fazer a nossa massa agora, que é aqui no indicador. Porque já são, olha lá, quase duas horas da tarde, já tem gente aqui com fome, pedindo comida. Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa massa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente fez. A gente colocou aqui, ó, a carne moída. A gente separou ela mais sequinha um pouquinho. Aí temperamos com salsinha e azeitona e tá aqui reservada. E aí o que sobrou, a gente fez o molho, né? Salsinha, botei dois sachês daqueles de molho de tomate. E aí a gente temperou mais um pouquinho com salsinha também. E agora a gente vai deixar ferver aqui pra poder pegar sabor. Aí aqui agora, a gente tem o frango já desfiado. Era um frango que a gente fez aqui uma noite de petisco. Aí sobrou esse frango. E aí a gente colocou um pouquinho de salsinha. E a gente vai colocar agora um pouquinho de requeijão. Esse requeijão é o mesmo comum, né? Não precisa ser requeijão cremoso. Pode ser esse mais líquido mesmo, só pra dar uma consistência e pedir um creme. Vai. Eu, pro frango, eu ia fazer o molho branco, né? Eu já ensinei aqui outras vezes como é que eu faço meu molho branco caseiro. Mas a gente tá com pessoas aqui em casa e eles não gostam de molho branco. Um deles, né? Então a gente vai fazer tudo com molho vermelho pra poder servir assim. Tanto a de frango, quanto a de carne. O marido também não é muito chegado ao molho branco. Eu já prefiro, já adoro molho branco. Mas então hoje a gente vai fazer assim, com molho vermelho. Olha lá, ficou um creme bem gostoso. Dá até pra rechear pastel, hein? Agora eu vou fazer aqui a massa, né? Da panqueca pra gente fazer os disquinhos e rechear. Tô usando esse medidor aqui, né? A gente quer equivalente a uma xícara. Aí eu vou colocar aqui uma xícara e meia de leite. Vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar aqui, ó, gente. Dois ovos inteiros. Uma pitadinha de sal. E a salsa desidratada. E a salsa desidratada. Gente, eu comecei a fazer aqui os discos Aí eu vou colocar aqui Essa frigideira aqui Ela não precisa de óleo Mas se a sua precisar de óleo É só você untar com um pincel Um pouquinho de óleo E agora eu vou esperar Começar a desgrudar a bordinha Pra gente conseguir virar as nossas panquecas É uma frigideira comum Não é uma frigideira específica pra panqueca Mas dá super certo também Vou mostrar pra vocês Vendo, gente, a facilidade de virar Agora a gente torce um pouquinho do outro lado E tá boa Gente, a gente vai incrementar um pouquinho a sobremesa A gente tá derretendo aqui uma barra de chocolate Pra fazer uma ganache A gente tá usando Pega ali, amor, pra mim O da Lá Que tá 40% cacau, né? Tô usando esse aqui, ó Esse amaro 40% cacau Daí eu tô derretendo aqui o chocolate em banho-maria E aí eu vou fazer uma ganache com creme de leite Eu não gosto de trabalhar com chocolate Toda vez que eu faço chocolate dá medo, gente Porque é uma coisa que você não sabe se vai dar Se você esquentar demais ele estraga, né? Se você não esquentar o suficiente ele não derrete Mas eu acho que vai dar certo aqui E eu sempre gosto de trabalhar com chocolate no inox Eu não gosto de trabalhar no vidro Ó, aqui já tá bom Eu vou apagar o fogo agora Eu vou só mexer mais um pouquinho Pra ver se não tem nada de caroço Pronto, ó Eu consegui Agora a gente vai acrescentar aos pouquinhos o creme de leite Gente, então ficou assim A gente botou a ganache Poderia ser mais Mas essas barras de chocolate tão pequenininhas agora, né? Que não rende muito Mas ficou uma delícia Eu vou voltar lá na geladeira, ó Mas já tá bem durinha Já dá pra comer Agora aqui, ó Eu vou começar a mexer os nossos risquinhos Aí eu faço assim, ó Eu pego uma fatia da mussarela A gente só vai botar a mussarela na de carne Porque a de frango já tá com requeijão Então a gente optou e faz isso só na carne Aí a gente vai colocar o recheio aqui É bem simples, gente É muito prático fazer panqueia Porque eu adoro fazer esse disquinho É uma terapia Aí a gente coloca aqui agora o recheio Com a mussarela, né? Pra ela derreter aqui E a gente vem aqui, ó E enrola Coloca a música Ó, mãe Mãe, coloca a frango aí na minha About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done Living life with the lights I'll die with my own doubts Be free We'll be Let's go Let's be free We'll be Be free Be free Já montei ali agora 6 de carne, gente Agora a gente vai montar aqui No outro refratário De frango Como eu falei pra vocês Olha, a de frango Ficou bem mais cremosa Olha que delícia, gente Aí eu não vou botar o queijo Porque já tá com requeijão Vamos lá Let's go 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 Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand Gente, nessa daqui Eu coei o molhinho a boloenza, né Só pra colocar só o molho mesmo Aí nessa daqui que é de carne É de frango que eu fiz assim É de carne, eu vou colocar o boloenza mesmo por cima E agora a gente vai vir, ó Com parmesão por cima pra poder gratinar aqui Pronto, gente Agora é só levar no forno até gratinar E já tá pronta pra servir Will I cry Will I leave behind Broken and crumbled signs Hiding all my roads to you Uh-oh And if I fight Will I come to life Calling for all your light Giving all my heart to you Oh-oh And I've been falling I've been lost And I've been calling on my ghost I put it to rest because I'm coming home Coming home Oh-oh Pronto, gente Olha, as panquecas aqui tá de frango E ali tá de carne O pessoal aqui tá com fome já E agora a gente vai vir, tá? E agora a gente vai vir comer, tá? Gente, agora chegou na melhor hora, ó A gente vai cortar aqui a sobremesa E a Nuja tá aqui ansiosa, né, Manu? Gente, tô aqui, ó, comendo a sobremesa E olha a textura que fica, ó Fica uma delícia Muito, muito boa O chocolate dá pra você cortar E você pode servir tanto no pratinho Como nesses potes, né, de sobremesa Então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De participar aqui do nosso almoço de domingo Eu espero que também vocês façam aí na sua casinha Com recheio da sua preferência, é claro Com a fruta que você mais gosta Porque é um almoço prático e gostoso E muito fácil pra você servir aí pra sua família E pros seus amigos Agora eu vou pedir pra você, ó Não esquecer de clicar aqui no botão de gostei Você que tá passando por aqui e ainda não é escrita Não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família E vou pedir pra vocês também não deixarem de ir lá No canal das meninas que tá aqui no box de informação pra vocês, tá bom? Agora eu desejo pra vocês um ótimo dia Um ótimo início de semana Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau